Música Olá, eu sou a Laura, ela é a Cardina e ele é o meu pai. Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar. O Presidente da América do Mais foi um dos primeiros a passar o teste na nova ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do Rio. Esta é a maior obra pública em tema do hoje Portugal. A Ponte Abra é o público ainda esta tarde, por agora é tudo neste direto.